Uma história de assassinatos, traições e muita droga. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer a disputa sangrenta pelo domínio do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai. E vai saber como Fernandinho Beiramar consegue exercer o poder mesmo estando preso em regime de isolamento. A festa da família durava quatro dias. Uma tradição da cidade. Toda a população era convidada. Churrasco e bebida por conta do aniversariante. João Morel, o homem da gaita, era o benfeitor e a lei. Antes da chegada do Fernandinho Beiramar a esta região, o rei da maconha era João Morel. Ele controlava essa pista de pousos e decolagens. A casa dele ficava lá no fundo. Em apenas um dia, no auge do tráfico de maconha para o Brasil, daqui decolavam vinte aviões, cada um deles levando quinhentos quilos de maconha. Ou seja, em apenas um dia, o João Morel colocava dez toneladas de maconha no Brasil. Uma linha imaginária separa o Brasil do Paraguai. Do lado direito fica Coronel Sapucaia. Do lado esquerdo, Capitã Bado. Cidades que vivem em função da maconha. Duas cidades juntos têm trinta e cinco mil habitantes. E não tem uma indústria, não tem nada. Nada? Nada. É a economia da maconha? É a economia. 70, 80% direto e indiretamente depende da maconha. Não tem outra opção. Nos últimos dez anos, as cidades testemunharam uma disputa feroz pelo controle do tráfico. Em meados da década de 90, o crime no Paraguai era mais pulverizado e menos violento, né? E porque os traficantes brasileiros mandavam palácios emissários para comprar drogas, armas e tal. Mas não havia ainda uma presença desses traficantes, desses grandes líderes no Paraguai. Fernandinho Beiramar foi o primeiro. Depois de fugir pela porta da frente da penitenciária de Belo Horizonte, o traficante carioca encontrou refúgio no Paraguai, onde foi recebido por um de seus fornecedores de maconha, João Morel. Ao se estabelecer no Paraguai, o brasileiro montou uma base para trazer em pequenos aviões cocaína da Colômbia, atravessando a floresta amazônica. Passou a ter influência num território que já tinha dono. Em dezembro de 2000, a polícia invadiu a chácara de Beiramar, em Capitambado. O traficante tinha fretado um ônibus para trazer parentes e amigos do Rio de Janeiro para as festas de fim de ano. Jaime Amato Filho, o braço direito de Beiramar, foi preso. O Beiramar escapou. O Beiramar escapou. Onde é que ele se escondeu? E segundo ele, foi dentro da chaminé da churrasqueira. Ele te disse isso? Sim. Passou o dia inteiro aí dentro. Beiramar fugiu para a Colômbia com a certeza de que estava sendo traído por seus próprios aliados. No dia 13 de janeiro de 2001, os filhos de João Morel, Ramon e Mauro foram executados em Capitambado. Foi um crime que você mandou mesmo? Isso é jovem, isso é jovem, isso é jovem, não tem como solucionar um crime. Ainda a justiça ao polícia tem que ter que dar resposta rápida à sociedade. Qual a resposta rápida? Bom, já sabemos quem matou, papai. A sociedade do polícia está trabalhando certinho. Então, foi Beiramar, tá bom. Passa o tempo, vai provando. Não é bem assim. Mas Fernandinho Beiramar já assumiu ser o mandante da morte dos irmãos Morel numa entrevista que deu por telefone a um jornalista paraguaio que trabalha aqui em Pedro Juan Cabaleiro. As marcas de bala na grade que fica diante do escritório mostram como é arriscado o trabalho de repórter na região de fronteira do Brasil com o Paraguai. Na entrevista em 15 de janeiro de 2001, Fernandinho Beiramar disse Respeito o senhor João Morel, mas ele nunca me perdoará por ter ordenado a morte de seus filhos. Seis dias depois, o patriarca da família Morel, que cumpria pena no presídio estadual de Campo Grande, foi morto a golpes de faca. A morte dos Morel desencateou uma disputa sangrenta e com detalhes que lembram as tramas do cinema. Carlos Cabral, herdeiro dos negócios da família Morel, foi vítima de uma cilada que partiu de seu próprio informante na polícia. Um dia antes, ele alertou Cabral para desmontar o seu forte esquema de segurança. Ele tirou tudo e quando tirou, as 10 horas que invadiu foi o grupo do Beiramar. Foi uma chacina. 10 mortos. Carlos Cabral escapou pulando o muro. Mas não o filho dele, de apenas 3 anos de idade. A suspeita, mais uma vez, recaiu sobre Beiramar, que teria encomendado o crime de dentro da prisão. Quase 8 anos depois da prisão de Beiramar, na Colômbia, a polícia está convencida de que ele ainda é o principal barão do tráfico na fronteira. Depois de todos esses anos presos, o Fernando Beiramar ainda controla o tráfico nessa região. Não tem a dúvida. Quando o grupo do Fernando Beiramar tirou, aniquilou a família Morel do tráfico de entorpecentes na região de Capitambado, ele já tinha um objetivo. E esse objetivo, ele foi planejado. Um projeto traçado, planejado. E isso vai continuar acontecendo. Mas dentro de um presídio, ele continua mandando? O fato dele não estar solto, não significa que ele deixou de ser chefe. A disputa pelos domínios da fronteira continua. Por causa disso, Coronel Sapucaia, do lado brasileiro, é a cidade mais violenta do país. 107 homicídios para cada 100 mil habitantes. É bem mais que o Rio de Janeiro e São Paulo. Os chefões já não são mais vistos por aqui. Mas seus homens circulam livremente. Em dezembro do ano passado, José Elias do Amaral foi executado em Amambai, uma cidade vizinha. Bagual, era considerado o herdeiro de Fernandinho Beiramar. Nos 40 anos em que a família Morel controlou o crime organizado na região de Capitambado, eles faziam a lei e ofereciam proteção como recompensa. Com a conquista do território pelo grupo de Beiramar, os moradores hoje têm a sensação de que o lugar virou uma terra de ninguém. O juiz que impôs rigor ao cumprimento da pena de Beiramar, que em Campo Grande, diz que é impossível isolar o traficante completamente. Muitos presos fazem uso de visitas. Porque o preso tem direito a visita comum, duas por semana, e tem direito a visita íntima duas vezes por mês. E não tem como você monitorar isso. E também há advogados que se prestam ao papel de carregar recado. Perdi. Diminui muito a atuação do sujeito, mas não elimina. Na reportagem de amanhã, como é a rotina desse homem que faz cumprir a lei na região da fronteira, atacando o crime pelo bolso? E o matador que ganha para fazer cumprir a lei do mundo? Diminui muito a atuação do sujeito, mas não tem como você monitorar o sujeito, mas não tem como você monitorar o sujeito, mas não tem como você monitorar o sujeito.